Bom, você sabe que educar uma criança com valores sólidos é uma tarefa árdua, porém gratificante. É ou não é? Para isso, é preciso estar atento às necessidades dos nossos pequenos, além das situações e questões do seu cotidiano ao longo da vida. É necessário esclarecimento, entendimento, especialmente numa década em que a tecnologia é tão acessível. Então, nós vamos nos aprofundar sobre essa questão da educação familiar na presença de um respeitado profissional da área. Meu amigo, psiquiatra, seus 30 títulos já publicados ultrapassam mais de 4 milhões de livros vendidos. E sua última publicação é o Educação Familiar Presente e Futuro. Boa noite, meu amigo Samitiba. Como é que você está? Prazer muito grande. É, querido, como é que você vai? Tá bom? Bonito, não é? Elegante, insuportável você está. Senta aí, Samit, você está em casa, você sabe disso. Meu irmão, educar um filho, eu sei que é uma tarefa nada fácil. Com isso, esse filme, eu fui pai com guarda, você sabe disso. E através do seu trabalho, você promove a chamada educação sustentável. Só que eu queria que você traduzisse isso. Quer dizer, qual é o conceito dessa tua ideia? O que se faz hoje tem que ser útil para o resto da vida do seu filho. Tá aí a sustentabilidade, entendi. Entendeu? E as situações, os pais querem resolver na hora, sem se preocupar com daqui a pouco, muito menos com o futuro. Claro. Um filho está fazendo algo que ele nunca fez, aí a mãe vê que não está perfeito, fala, deixa que eu faço. É uma paulada na cabeça do filho, porque fecha o mundo do filho, o filho se acha errado, porque quem sabe o certo é a mãe, e começa já a justificar seu próprio erro. Então, o que a mãe quis, não consegue, e consegue o pior, fraquejar o filho perante situações novas. Como faz, não é? A educação sustentável é exatamente aproveitar essa situação e passar aquela ideia. Não é errando que a gente aprende, é corrigindo o erro. Então, se um filho erra, não é para dar o certo, mas diga para ele, filho, você tem que aprender, numa boa, numa orientação, não numa bronca. E deixa que ele tente a segunda vez. A segunda, em geral, ele faz melhor. E quanto mais fizer, mais perfeito fica. Agora, se não tiver a segunda chance, foi interrompido no erro. Entendi. Isso, o que acaba sendo sustentável dentro dele, é o erro, e não o acerto. Cabe aí uma outra indagação. Como é que a gente pode fazer com que esses filhos chamados de príncipes herdeiros, né? Os príncipes herdeiros, eles se transformem, na verdade, em sucessores, empreendedores. Comigo, os caras tentaram, mas não deu certo. Quando os pais colocam os filhos como príncipes, é porque eles são reis. Então, os reis colocam como sendo o que é dele, dos filhos. Correto. Mas esse é o grande erro, porque o filho não tem nada. Ele vai ter que construir o dele. Esse é o futuro. Correto. Não é porque o pai tem que ele é rico. Ele vai ter que se formar rico. Vai ter que se fazer rico. Agora, se eu dou a riqueza pronta, ele fica com direitos à riqueza e não dele construir a riqueza. Correto. A riqueza em qualquer ramo. Sem dúvida. Afetivo. Sem dúvida. Relacional. Isso é uma coisa plural. Então, nesse sentido, quando os pais querem que ele seja empreendedor, aquele mesmo exemplo. Porque se eu digo, você tem que aprender, você abre o mundo do filho para outras possibilidades. Correto. O empreendedor é aquele que esbarra numa dificuldade, não abandona. Ver como ele pode superar. Corretíssimo. Nós estamos agora vivendo uma era da velocidade da internet. Hoje, nossa velocidade da veiculação de informações, hoje é uma coisa absurda. A gente sabe disso. E tudo é conectado. E a criança trocou a bola pelo iPad, sei lá, pelos games, sei lá, a boneca pelo celular. Eu não sei como, em que metáfora eu posso usar. Mas como é que a gente pode lidar com essas crianças tecnológicas? Olha, a tecnologia fez um milagre no mundo. Quando se lança um joguinho para uma criança, não são os professores que sabem, nem os pais. São os coleguinhas dele. Então, quem ensina uma criança hoje, quem informa uma criança, mais são seus colegas. Olha o tamanho do escala. Olha aí. Com um ano, ele é capaz de mexer. Está vendo? Aí. Então, ele aprende a tecnologia. Só que ele não tem formação suficiente para poder mexer. Então, ele fica uma pessoa que instrumenta. Para ele, passa a ser uma espécie de brinquedo, um martelo. Para quem se acha martelo, todo mundo é prego. Então, ele é um computador, começa a lidar com todos como se fosse um computadorzinho. E não é. E não é por aí. Não é. Então, o melhor exemplo é que o filho tem um tempo para isso, porque é divertido, mas não se iguale a vida inteira como se fosse aquilo. Entendi. Em pouco tempo, esse menino, já deve até fazer isso, quando ele começar a andar, ele já está andando, mas o mais novo, oito meses já faz isso. Vai para uma tela de televisão, ele já passa o dedo, querendo mudar a tela, porque ele já aprendeu a técnica. Então, por isso que eu falo que tudo é computador para ele. Claro. Você diz que a família atual possui um novo desenho, né? Que desenho é esse? Como é que se influi na educação? O desenho é a perda da autoridade dos pais, porque os pais deixando o filho fazer o que quiserem, no sentido de deixar o filho feliz e não que ele descubra ele mesmo ser feliz, faz com que o filho fique com direito só a fazer o que gosta e não enfrentar aquilo que tem dificuldades. Você colocou isso naquele seu livro que eu li, Quem Ama Educa. Foi. Não é? Me lembro bem desse passado. Desde o comecinho, começando pela cidadania familiar. Exato, exato. Que em casa ninguém pode fazer o que não vai poder fazer na rua. Correto. E vice-versa, naquele sentido que tem que praticar em casa o que vai ter que fazer na rua. Então, se você, meu filho pequeno, grita comigo, filho, não é assim. Você tem que aprender a falar comigo. Enquanto você fala desse jeito, eu não falo com você. Filho, as costas vão embora. Eu não fechei o mundo. Não falei, você é um mal educado. Eu falei, você tem que aprender. Eu vou abrir o mundo dele. Correto. Dá para fazer mais uma perguntinha? Mais uma minha, então. Irmãos. Que irmãos também cuidam? A gente sabe disso. Como é que a gente pode lidar com irmãos e irmãs que, na verdade, mesmo sem querer, eles assumem esse papel de pais ou de mães? Isso é infalível. Os menores elegem os irmãos maiores para ser os gurus. Isso. Então, vão correr sempre atrás. As meninas adotam quem corre atrás. E aí, vira irmã. Vai cuidar do irmão menor. Agora, o irmão detesta a gente grudado nele. Ele quer correr sozinho. O menor vem assim, não vai pela mesma velocidade. Então, passa a rejeitar o irmão. E aí, a mãe fala, vocês têm que brincar juntos. Não pode brincar junto. São diferentes. Correto. Se você guarda a individualidade, eles vão se respeitar. Senão, o menor vai querer tanto quanto o mais velho tem. E vice-versa. É aí que vem as brigas. Exato. Então, nesse novo desenho familiar, não existe mais noção de respeito ao próximo. Porque ficam todos iguais. Todos são filhos únicos. Perfeito. A gente frisou o livro. Vamos mostrar a capa do livro do Issamian? Ali, ó. Educação familiar presente e futuro. E não só lá, está aqui de presente também. Ô, querido, eu tenho praticamente tudo que você escreveu. Com muito prazer, meu irmão. Obrigado, obrigado. Isso não é aqui, com autógrafo e tudo. Obrigado, meu irmão. Obrigado, querido. Mais uma vez. Obrigado por ter vindo. Esse bonitão aqui, na verdade, é a grande referência quando o assunto é educação. A gente sabe disso. Esse brilhante psiquiatra, Samitiba, nosso parceiro e meu querido amigo. Obrigado por ter vindo. Obrigado, meu amigo. Um grande abraço. Beijo em casa. Muito obrigado. Obrigado, meu irmão.